E aí minha gente, vamos dançar assim comigo, vem Aqui o povo se expressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê Mas se perdoa meu amor porque isso apenas começou Regione amor Eu já lancei três vítimas desta missão Agora se concentra e vai tremendo até o chão Se concentra e vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile com a bunda eu vou ficar Treme, 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 treme sem parar Cidade Junina! Vem! Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Olha o rosa, o chote, meus amores! Surrada e suingue, vem comigo! Adoro a Cristiane Alegã, quem vem? Bora, Regione! Portal Clube Sete! É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê Mas me perdoa meu amor porque isso apenas Ai, bebezão! Vem! Eu já não sei, três vítimas, presta atenção Agora se concentra e vai descendo até o chão Se concentra na batida vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile com a bunda eu vou ficar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Joga lá em cima e vem, vem! Obrigada, Maurinho! Olha a rosa, chote Joga lá em cima a cidade, chudina Tchau! É a tendência do meu pião, minha rosa Vem, bebezão, vem! Surra de swing, obrigado Só quem tá solteiro, levanta a mão no céu pra mim Ai, meu amor Joga lá em cima e vem com a rosa, chote assim Vem, bebe, bebe Obrigada, meu lindo Além de minha lança nova Para todas as meninas Mas que é brava de verdade Vem na cor, eu não me apanho Vai só na sacanagem Na mulheragemzinha Vai só na sacanagem Quando eu pedi tu vai pra baixo Se eu pedi tu vai pra cima Joga lá embaixo, vai! Vou dar pra cima vai E vou dar pra baixo Vou dar pra cima vai E vou dar pra baixo Vou dar pra cima vai E vou dar pra baixo A minha banda é show A leitinha lança nova E para todas as meninas As que é brava de verdade Cidade junina Vai papai, vem Vem para a história sacanagem Na puleiragem Vem para a história sacanagem Na puleiragem A tua banda não é pra baixo Descendo assim Buna pra baixo Buna pra cima vai 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 Buna pra cima vai Buna pra cima vai Buna pra baixo Vão e rechinando, chama a minha batera Ela queima o arroz Obrigada, amores Tô passando supar Machucar um beijinho Cidade junina, vem comigo Ela rouba as andais Puxa as minhas camisas Tá perdendo de olhar É isso que eu falo, obrigada E aí, minha gostosa Tô com meu amor, por acrão Só falo isso pra malandro não querer Que se absurda a voz e canta em vez Tá doido Obrigada, amor Fazer propaganda de você Sua, não é verdura e te perder, amor É favor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Sua, não é verdura e te perder, amor É favor É minha, fui do mesmo Corte e acabou Cidade junina, cultura popular Isso Isso E aí, minha gostosa E aí, minhaisms E tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Eu vou, obrigada Isso não é medo de te perder, amor Eu vou, e tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Eu vou, é minha, cuido mesmo Pra roda e a capó Vai, minha banda, show Rosa Jorge, eu vivo no Cidade Divina No dia dos namorados, que delícia A galera curtir juntinho, eu sigo amigo Vim com a Rosa Jorge, coisa linda Obrigada Coisa linda, minha gente Que prazer, que satisfação Vamos curtir muito Vem comigo, vem, vem Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Em mexer Segundo as intenções, sem pegar, sem beijar Ela não quer se envolver A casa é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois a meia-noite é filme com censura Linda Vem pra cá, vem Sensualidade pura A casa é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois a meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gostar E gostar de fazer o tá Agora saiu, peraí Descendo e quicando, por meu Deus E tá Tô fácil, colher no salário Como é que vai achar a porta aqui? Achei Vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talê Vai mexendo o bumbum E faz o movimento no talê Cidade Junina E faz o movimento no talê Cidade Junina Obrigada, meus amores Vem com a roça, chora Vem Vai Vai ser na proibida e mantém postura Depois a meia-noite é filme com censura É sensualidade pura, a gata é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois a meia-noite, cidade junina Meus amores, vem pra cá, vem Chega aqui perto de mim, vai já ser amor E gosta de fazer o tá, 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 tá tudo É sendo que quando puder esse bumbum Tá, tá, tá tudo, é sendo isso Vai mexendo o bumbum, cadê o Chico e Teguense? Faz o movimento no talento Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Ei, ei, cidade junina O nome dele é onde é? Gal, gal, gal Oi Olha a Rosa Xote Deixa eu mandar um beijo Pra barraca Juro pinga Eu não tenho jarro de amor, mas tenho Um jarro de pinga, rapaz, é gostoso demais Galera da barraca, juro pinga Aquele beijo pra vocês Obrigada, Tamis Obrigada, meu amor E aí, minhas princesas do meu coração Vamos dançar, minha gente A brinjou Acabou Na questão dele se fosse o amor Entreguei Vai, Tamis Conviem Fico aqui Fico aqui Obrigada, minhas princesas E como fui cair nessa faça E sabe quanto é o meu Cumprimento, parabéns Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse abraço E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Vai, minha mano Obrigada, linda Já no portal, Clube 7 Já vi, amor? Já vi, já vi A brinjou Acabou É tu que é, papai Confiei Me entreguei Meu coração Lá doce, apaixão No clipe Hoje do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça Cidade Junina E aí E parabéns E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Obrigado, amor Obrigada Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Poder mostrar Esse amor falso Obrigado pelo carinho, meus amores Estão no Cidade Junina Esse evento maravilhoso Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Alô, doutora Cristiane A falta e revelou Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Acordando a saudade Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer E aí E aí Oh, 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 oh A falta de você Realização, portal, fumo de notícias Oh, oh, oh Eu tento não apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um montão de arrastar Hoje que Marina, amor Tô tento te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, acordando a saudade E aí? Tô vendo essa roupa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Quando cê não volta, eu tô largando as traças Tô lendo o sentimento Abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Quando cê não volta, eu tô largando as traças Maldito o sentimento que loucaça e cantar Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Já tô vermelha já Obrigada meu, deixa a pessoa Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar E aí, Cidade Junina Uma recepção de Portal Clube Notícias Cidade Junina, cultura popular Para a região de Memosa Música linda Vou fazer pros namorados agora, hein E aí, meus amores E aquela loucura de andar Na Salvador E aí, Jair, o seu filho Se fez uma cozinha maior Mandar uma mulher melhor Esquece Coração, receito De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, Felipe Me aguenta aí, Felipe Seu paciente, coração É meu dançor Coração, receito De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Coração, obrigada PS, hoje eu ganho Sinto mais, sou mal PS, hoje eu ganho Obrigada, meus amores Obrigada Pra Cerecinha na Portal Do Forró que ele fez Ei Música Seu paciente, meu dançor E aí, Jair, o seu pai E aí, Jair, o seu pai Se fez uma cozinha maior Mandar uma mulher melhor Desce E aí, minha linda Tudo bom, meu amor Coração, receito De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração É meu dançor Coração, receito De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração Não é meu doutor PS, hoje eu ganho Alta Não ensino mais, sou mal PS, hoje eu ganho Alta Obrigada, meus amores Obrigada Dois da linda Vem com a rosa chate Vem, vem Deixa eu mandar um beijo especial Pra doutora Cristiane Alencar Vai, minha banda Daqui a pouco eu tenho João Veloso Vai Chega lá em cima Chega lá em cima Vem com a rosa chate assim Vem, vem Vai, não Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar Ai, que gostosa, linda Agora Maria Erika Tem que respeitar Sua amiga de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tá de espera Que ela tá livre como um passarinho E pra poder Responde aí, vai Ei, que alô Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Com a pênis Falou da loja E eu comprei pra ti Tá, eu te dei Nem te confiei Na sorte que eu errei São ligado 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 Estou no Cidade Junina Joga lá em cima E vem assim comigo Vem Pensando bem Vocês se merecem Não vai acabar Bem Isso aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Gana Tereza Raquel Raquel Beijo Agora eu vou ligar pra ela Da notícia Que ela tanto espera E ela tá livre Como um passarinho Samara, meu amor Ei, minha dor Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Com a televisão E o valor da loja Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Eu te confiei Na sorte que eu errei Baby, amor Oi, meu amor Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Com a televisão E o valor da loja E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Eu te confiei Mas só sei que eu errei Sou ingrata Sou ingrata Sou ingrata Coisa linda Coisa linda Vem Cadê o gritinho das gostosas Desenvolvimento Desenvolvimento diferente Eu ensino pra você Eu vou sentar E vou quicar E vou descer Mais uma vez Esse hit A chiclatina Tua mente vai ficar Sento, 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 sento Fiquei com devagar Sento, sento, sento Fiquei com devagar Sento, sento, sento Fiquei com devagar Não precisa exagerar Muito menos se voltando Vai sentado, vai sentado Senta devagado Vai sentado, vai sentado Senta devagado Vai sentado, vai sentado Senta devagado Nosso bonde é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir Pra ficar irregulado A descer, a subir Pra ficar irregulado A descer, a subir A ficar irregulado A descer, a subir A ficar irregulado A ficar irregulado A ficar irregulado A ficar irregulado Escovação de peixe Em bruxo Ai, mamãe, vai Envolvimento diferente Eu ensino pra você Eu vou sentar E vou ficar E vou te dizer Mais uma vez Esse hit É chiclete Na tua mente Vai ficar Senta, 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 senta Fico devagar Senta, 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 senta Fico devagar Senta, senta, senta Fico devagar Tu não precisa exagerar Vai de hoje Vai sentado Senta devagar Tu vai sentado Vai sentado Caluando e te adora Senta devagar Nosso bom dia Sinicho Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir Que cair e rebolar A descer, a subir A ficar irregulado A descer, a subir A ficar irregulado A descer, a subir A ficar irregulado A ficar irregulado Olha a Filipinha ali, ó, Filipinha Ai, coisa linda E surra, surra, e surra Coisa boa Vem, vem Levanta a mão, sua mulherada solteira Com cidades meninas E vem assim comigo, vem Vem, vem, vem Ai, Reginaldinho, vai, dadá Ai, bebêzão Essa mina é um tesouro Com um bom de ouro Dezoito pilates de bunda ela tem Sabe que é um estouro, já fez pega-fogo Bate, empina, se joga também Vai ostentando Toda essa riqueza Joga na malícia, joga com delicadeza Faz o movimento, vai devagar Prepara, menina, sua vez Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater Bumbum, 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 bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Bumbum, 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 bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Vai, minha banda! Vai, Robinho! E aí, meu filho! Alô, João Dandas, meu amor! Essa menina tesou o mundo de ouro Dezoito que late, segundo ela tem Já fez rega-flor Na disciplina se joga também Vai ocitando toda essa riqueza Joga na malícia, joga com 10.000 vezes Faz o movimento mais devagar Depara a menina sua vez, hein! Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Bumbum, 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 bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Bumbum, 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 bumbum Cado grosso e das estrelas Bumbum, e aí, meu amor! Bumbum, bumbum, bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Bumbum, 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 bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Tem que respeitar essas gastadas Opa, para que você é bom O que é isso? A doutora Cristiana Seleca aquele beijo Oi Vem cidade junina Entra em ser seu amigo e não sentar Eu quero ser desejada Onde é que eu vou matar esse amor? Porque me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na sua boca e não poder Veja lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça nossa amizade Quem sabe solta a voz e canta pra mim Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo, coisa linda Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo, te amo É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então essa amizade esqueça E só me canta pra mim Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo, coisa linda Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo, coisa linda Eu não quero que aconteça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo, coisa linda Toda vez que você me disser Beijo lindo Eu vou Oi Com meu peito gritando te amo, coisa linda Eu te amo É rosa, é short, é o vivo É cidade linda, linda, que eu adoro Tres, dois Tres, dois Tres, dois Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu pé e trai ela Juntar a minha tapa com a panela dela Será a nossa vida ainda com a nossa vida E sabe que ainda pra me ver? Tem um abraço pra ajudar Você quer que eu leve aí e você vem aqui buscar Te prometo, não prometo é nada Não faz sentido te dar calma, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento com o dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente pega um beijo Vamos fazer o juramento com o dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho O trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente pega um beijo Um abraço pra se dar Você quer que eu leve aí e você vem aqui buscar Te prometo, não prometo é nada Não faz sentido te dar calma, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento com o dedinho Juntar o teu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente pega um beijo Vamos fazer o juramento com o dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente pega um beijo Ah, é lindo, meu Deus Bora, Josela, meu amor E aí, meu príncipe Obrigada, amor Vem com a Rosa Xote, vamos dançar, meu povo Bora, Felipe Obrigada, Felipinha Vamos fazer com a história